Fala galera, aqui é o Lacheader e hoje eu vou tá postando um vídeo rápido aqui, mostrando esse meu novo jogo que estou planejando fazer né, estou fazendo ele aos poucos, quando eu tenho tempo E eu quero dizer galera que eu não fiz pelo pocket code nem pelo ID, eu fiz pelo scratchware, eu não sei dizer muito bem, mas esse daqui Eu não vou disponibilizar o link porque esse vídeo eu quero sair muito rápido já que o canal tá sem vídeo, mas vamos lá Eu usei o ID pra buscar fontes de códigos, o pocket code eu achei muito bom pra ver alguns blogs, analisar e tudo mais Mas vamos abrir ele aqui galera, criei um sistema fácil de mexer nele, carregamento, fazer assim com a tela O sistema de sair do jogo tá funcionando, fiz um sistema único, usando uma linha de código de sol, colocando os finish, effect, os créditos não funcionam O novo jogo galera, ele tá funcionando de boa, eu ainda vou mudar esse fundo e eu não vou colocar o link pra baixar ele galera Mas depois quando eu atualizar ele eu coloco, quando ele tiver uma versão mais melhorada Aqui em cima tem as coordenadas, como vocês podem ver, quando você toca no botão ele muda de cor Tá funcionando a tela direitinha e eu tive que usar mais cor view pra tirar a tela larga É caso o scratchware não tem sistema de relativo layout, que é o que o pocket code usa Que fica tudo no meio, sabe, fica tudo junto, então o scratchware não tem relativo layout, aí fica meio ruim Mas tá funcionando direitinho galera, fiz um método aí pra funcionar Ele muda de cor, anda certinho Deixa eu andar até o fim Aqui ó, barreira aqui tá funcionando, se eu pegar aqui ele não anda mais Então, nem adianta fazer isso Se fazer assim ó, tipo fazer assim, as coordenadas dele mudam Então tá tudo certo galera, tá pegando certinho O botão de configurações tá pegando, se eu clicar na barra que tem bem aqui no meu celular Pra ele voltar, o botão de voltar que tem no celular Ele entra no menu Tá aqui o continuar jogo Tem voltar ao menu Aqui volta, tem que continuar jogo, que ele continua o jogo Tem o sistema de salvar processo Deixa eu vir tipo Aqui Salvar processo Da última vez ele não tava funcionando muito bem galera Eu não sei porque, é algum código que eu coloquei errado Que ele não tá salvando o processo Eu não sei porque tá acontecendo isso, mas vai E eu saí do jogo aqui, tá funcionando direitinho Ok? É isso galera, o joguinho tá indo Eu fiz todas as sprites certinhas E é, espero que vocês gostem desse novo jogo Desculpa a demora pra postar vídeo E falou